Irmãos, olha eu aqui de novo, todos os dias, às 20 horas, nós estamos aqui para trazer a mensagem de Deus através do louvor. É uma alegria muito grande poder falar com vocês, irmãos, para trazer essas mensagens que Jesus tem me dado, para a gente cantar, para sentir a glória de Deus aqui junto com vocês. Tem dia que eu estou aqui, irmãos, a glória de Deus é maravilhosa. Aí não dá vontade de parar. A gente tem que parar porque, infelizmente, a gente cansa um pouquinho, canta aí 10, 12 hinos, 15 hinos, sei lá, não conto. Mas dá vontade de ficar aqui direto, fazendo essas lives. E hoje eu quero abrir o trabalho aqui cantando um hino inédito. Sempre eu vou cantar um hino inédito, um hino inédito ou dois aqui, para vocês conhecerem, irmãos. Porque se eu for gravar, esperar gravar para vocês, vai demorar muito, irmãos, porque é muito hino, irmãos. Jesus me dá hino é, assim, uma coisa impressionante. Então a gente vai escrevendo, vai guardando. Eu achei um punhado de hino aqui, irmãos. E fora o que eu perdi, eu vendi um computador, tinha 200 hinos nele. Eu falei, não apague, já apaguei. O rapaz que comprou, perdi 200 hinos. Hoje eu trouxe chá, né? Chazinho quente, para tomar, porque a garganta vai secando. E nós vamos tomar um chazinho. E naquilo é Jô Soares não, irmão. Porque a gente que canta, quando você respira, resseca. Está respirando forte o tempo todo, né? Por isso que a gente toma água. Então nós vamos cantar para Jesus. Eu vou cantar o hino aqui, eu botei o título nele. Tem pancadaria. Vai, irmão. Que título é esse? Você vai entender já, já. Quem chegou por último, vai ser o primeiro. E quem chegou bravo, vai sair bem manso. Quem chegou cansado, na presença dele. Encontro, eu descanso. Quem chegou nervoso, vai ficar tranquilo. Nem vai ser preciso sair pra pescar. Na presença dele, o que está errado, volta pro lugar. Ele está aqui com mãos estendidas. Pra curar enfermos, passar a ferida. Arrancar tristeza e dar a vitória. Pra quem está clamando. Ele está dizendo, filho, estou aqui. Eu vi o seu pranto. Ouvi seu clamor. Receba a vitória. Eu decreto agora. És o vencedor. Quando ele decreta, fica decretado. Quando ele carimba, fica carimbado. E quando ele assina, o diabo não morra. Está sacramentado. Se um caminhão, cheio de diabo. Cerca seu caminho, pra lhe atrapalhar. Tem pancadaria. Ele vai na frente, pra chicotear. Ele está aqui com mãos estendidas. Pra curar enfermos, passar a ferida. Arrancar tristeza e dar a vitória. Pra quem está clamando. Ele está dizendo, filho, estou aqui. Eu vi o seu pranto. Ouvi seu clamor. Receba a vitória. Eu decreto agora. És o vencedor. Oh, coisa maravilhosa. Eu não gravei esse ainda, irmãos. É muito lindo. Eu não dou conta de gravar tudo, não. Jesus, ele só dá com abundância pra mim. Uma benção, né? E eu vou cantar os hitos. O povo quer que eu cante direto, irmão. Estou cantando os mesmos hitos. E o povo pedindo. A gente vai cantar. Eu quero cantar um outro agora. Antigo. Vamos lá. Maior que as lutas que passas. Maior que as dores que sentes. Maior que o anseio da alma. Maior que a esperança do crente. Maior que os poderes do mundo. Maior que o sol e sua luz. Maior que o império da morte. Maior bem maior é Jesus. Maior em virtude. Maior em amor. Maior em bondade. Maior em verdade. Maior em calor. Maior em amor. Maior que a morte. Ele é e provou. Quando ressuscitou. Quando subiu ao céu. E a destra do pai. E a destra do pai. Assentou. Maior que o maior dos maiores. Maior que o maior maioral. Maior mais sublime e mais belo. Que um coro de ser celestial. Por maior que seja o problema. Maior é quem dá solução. Se tem Jesus Cristo na vida. Já tens a vitória nas mãos. Maior em virtude. Maior em amor. 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 Maior que a morte. Ele é e provou. Quando ressuscitou. Quando subiu ao céu. E a destra do pai. Assentou. Quando subiu ao céu. E a destra do pai. Assentou. Eita maravilhoso né. Cada hino bonito irmão Jesus. Tem nos dado. Para engrandecer seu nome. É tudo dele. É tudo para ele. E nós trabalhamos para ele. Servimos a ele. Levamos a mensagem dele. Através do louvor. Louvado seja Deus. Tchau. 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 Tchau.